Para este debate, chamamos ao palco, na mediação da mesa e apresentação dos debatedores, Tiago Alves, professor do bacharelado em turismo e lazer da Escola de Arte, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. E os palestrantes, Alejandro Mantecon, Ana Fanny Carlos e Cláudia Leitão. Bom dia a todos. Tudo bem? Bom, como ontem, começamos a nossa sessão de hoje com um pequeno vídeo, tentando compor algumas linguagens diferentes e discutir o tema do turismo e suas questões associadas de uma maneira não necessariamente ou não exclusivamente nos formatos mais acadêmicos que a gente conhece. E dá um pouco de risada, já descansa um pouquinho, ou bota o cérebro para funcionar de uma maneira diferente logo cedo. E aí a gente escolheu um outro pequeno vídeo, de uma seleção bastante ampla, que foi feita de várias produções cinematográficas de praticamente 100 anos, para tentar dar um start um pouco mais específico no tema da nossa mesa. Eu vou convidar vocês para assistirem, então, outro trechinho de um filme que foi feito há mais ou menos 50 anos, com base na obra de um autor que a escreveu há quase 100, ou mais de 100. Muito bem. Vocês conseguem imaginar Veneza sem turistas? A escolha desse pequeno excerto, de um filme clássico, feito com base em um outro livro clássico, do Thomas Mann, tem um papel de fazer uma pequena ironia, de fazer uma pequena provocação, para que nós pudéssemos tratar um dos temas que é bastante presente na mídia comum e cada vez mais, inclusive, na literatura acadêmica, nas pesquisas, que é esse conflito de todo tipo que começa a acontecer entre visitantes e visitados, ou entre locais e turistas, ou entre moradores e turistas, em função de uma saturação que vai se dando em muitos destinos turísticos. Se nós formos pensar nessas imagens que circulam a mídia, a imprensa global, todo mundo deve ter acompanhado, muitos de vocês devem ter acompanhado a evolução das tensões, ou das resistências, ou das reclamações que acontecem nessas duas cidades, Veneza, que recentemente implantou catracas ou roletas, para as pessoas poderem entrar em algumas regiões da cidade, tamanho é o afluxo de pessoas que querem ir para a Veneza, diferentemente da cidade que o nosso protagonista encontrava nesse momento em que ele aparece no filme. E também Barcelona, que é um caso emblemático de saturação turística em função de um súbito, talvez não tão súbito, interesse de muitos turistas globais, internacionais, de conhecerem a cidade. Mas acontece que a relação entre turismo e cidade não se resume a isso. Ou, talvez, até melhor dizendo, entre turismo e urbano, não se resume à saturação ou à tão falada turismofobia, ou, se quiserem, turistofobia, no entendimento de outros. Existem conexões interessantes, importantes, que nos ajudam a entender o fenômeno na contemporaneidade, e eu me refiro ao fenômeno turístico, se a gente olhar para questões urbanas de fundo, ou questões urbanas estruturantes da vida contemporânea. E é por isso que hoje a gente convidou três pessoas com olhares convergentes, em alguma medida, no que eu acabei de dizer, mas com algumas particularidades de análise. E eu vou tentar apresentá-los rapidamente. O currículo deles está completo, no caderninho que vocês receberam. E hoje a gente vai ter uma sessão um pouquinho diferente. A gente não vai ter apresentações de cada um deles. A ideia é que a gente faça um debate um pouco mais livre. Tanto é que vocês estão vendo que essa mesa é composta por mais gente, então a gente tem um pouco mais de tempo para debate, a partir de perguntas que eu vou sugerir para eles, mas vocês podem ir mandando as suas provocações e questões também. A gente tem conosco hoje a Ana Fanny Alessandre Carlos, que é professora titular da USP, graduada, mestrada, doutorada, livre docente em geografia humana, e teve passagens por universidades francesas ao longo dos anos 80 e 90. O Alejandro Mantecon nos visita de Alicante, da Universidade de Alicante, tem uma trajetória no campo da sociologia, e onde ele atua basicamente hoje, lá na Universidade de Alicante, na Espanha. E a Cláudia Leitão, na minha esquerda, vem do Ceará, tem uma formação também em sociologia, também com passagem pela França, atua em algum momento na gestão no SENAC do Ceará, na Secretaria de Cultura do Ceará, e depois no Ministério da Cultura, na Secretaria de Economia Criativa, se eu não estou falando coisa errada. E hoje a Cláudia é membro do mestrado em gestão de negócios turísticos da Universidade Estadual do Ceará, que, como o mestrado em turismo da Universidade de São Paulo, do qual eu faço parte, compõe a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Turismo, a UMPTUR. Então, somos colegas também de pós-graduação em turismo. Para começar esse debate, gente, para a gente começar a conhecer um pouquinho de própria voz os nossos visitantes, eu pensei em algumas questões um pouco mais específicas para cada um deles, e depois a gente vai tentar iniciar um debate um pouco mais fluido aqui. Eu queria começar, Fanny, se eu puder, contigo. A gente tem uma discussão aqui colocada, que é essa relação do turismo com os espaços urbanos ou com o urbano, de uma maneira geral. E aí, no texto que você nos propôs para discutir, você chama a atenção para alguns aspectos. Um deles, que eu acho que merece a gente trabalhar um pouco mais, é essa ideia de que o espaço acaba assumindo um valor de troca, para além do seu valor de uso, ou seja, a cidade vira produto. E, ironicamente, a gente tem hoje cada vez mais pessoas do mundo inteiro querendo visitar cidades. E se a gente olhar, não apenas, mas muita gente querendo visitar cidades, se a gente olhar lá no comecinho da historiografia do turismo moderno, as pessoas queriam fugir de cidades. As cidades que se industrializavam na Inglaterra, principalmente, que tinham uma condição insalubre, a ideia era fugir para os balneários, para as montanhas, enfim. Essa historiografia um pouco mais oficial do turismo. E hoje a gente tem um movimento que nos mostra fluxos intensos e de origens cada vez mais diversificadas. Eu me refiro, por exemplo, a origens da China, da Rússia, do Brasil, querendo conhecer lugares como Barcelona, Veneza e outras partes. Eu queria, se você puder, então, Fanny, iniciar o nosso papo aqui, discutindo um pouco esse contraste entre valor de uso, valor de troca do espaço urbano, e colocando o turismo como um dos nossos elementos. Por favor. Bem, bom dia a todos. Eu queria agradecer, antes de mais nada, o convite para participar desse debate, com um tema tão interessante quanto o que está sendo proposto por essa mesa. Veja, hoje em dia, as pessoas, todo mundo sabe que o turismo é uma atividade econômica. E esse processo do turismo como atividade econômica que ganha importância a partir do final do século passado, ele se situa e se determina historicamente exatamente num momento de crise do regime fordista, de crise do processo industrial, e que, portanto, num movimento de uma sociedade que deixa de ser uma sociedade industrial fundamentada na indústria e no processo de produção industrial, para a construção de uma sociedade que é urbana, em que a estrutura industrial deixou de dominar e de dar o fundamento para essa sociedade, nós estamos vendo um novo tempo. Neste momento, o turismo, o setor imobiliário, o setor bancário, aparece como o lugar onde o movimento de circulação do capital e o processo de produção econômica vai acontecer. Então, é neste horizonte muito rápido que nós podemos inserir o turismo. Então, o turismo passa a ser uma atividade econômica que aparece no bojo de solução de uma crise econômica. Isso me parece que está muito claro. O que não está claro, e aí vai entrar a minha visão, que é a visão de um geógrafo, o que não está claro é o fato de que o turismo, para além de um fluxo de pessoas que vão de um lugar para o outro, ele significa e ele se localiza como um processo de consumo do espaço. Então, o turismo, ele é... Esse deslocamento, ele se realiza através do fato de que se produz artificialmente ou midiaticamente a particularidade de um espaço que é vendido. Então, o turismo generaliza o processo de consumo do espaço. Então, o que acontece é que as relações sociais aparecem como relações espaciais. Então, todas as nossas atividades têm uma ancoragem no consumo ou no uso de um espaço e do tempo. Esse processo é um processo da vida humana. O que o turismo vai fazer é deslocar esse uso do espaço do momento da reprodução da vida para o uso do espaço como um movimento de um processo econômico que muda o sentido do espaço. Eu vou usar o espaço do ponto de vista do seu consumo. E, nesse sentido, essas frações de espaço, essas parcelas de espaço, passam a ter um outro significado. Eles passam a ser produzidos com uma mercadoria a ser vendida no mercado turístico. Esse processo não acontece sem a mediação do Estado. É através das políticas públicas que esses espaços são construídos visando o mercado turístico. Então, nesse sentido, o espaço que se produz como mercadoria ganha essa dimensão do uso como consumo, como um consumo produtivo. Então, o uso do espaço passa a ter, na sociedade capitalista, um uso produtivo. O que entra em conflito com o fato de que o uso do espaço se refere à realização da vida. E o turismo, como um dos momentos da vida cotidiana, passa a ser vendido. Então, nós temos, de um lado, um Estado e políticas públicas que vão produzir esse espaço para ser consumido esse espaço para o turismo. Nesse momento, nós já temos um grande problema. Esse processo de construção do espaço se fará com a destruição das particularidades do lugar que são o fundamento da identidade da população que aí mora. Então, as comunidades vão virar alguma pasteurização, uma deturpação do que é efetivamente a vida do lugar para ser modelizada, homogeneizada, para ser vendida no mercado turístico. Então, o que nós vamos ter é que o turismo, a implantação dessa nova lógica do espaço, de uma particularidade do espaço, para ser vendida no mercado turístico, revela e já se faz com a destruição daquilo que é o lugar para as pessoas que aí moram. Então, o que nós vamos ter é a produção de espaços completamente homogeneizados. Então, os grandes calçadões no centro das cidades, que vendem sempre as mesmas coisas, são sempre as mesmas lojas, por exemplo, que estão nos mesmos lugares, vendendo os mesmos produtos, é tudo igual. Então, esse processo de produção dos calçadões, que são bonitos esteticamente, eles são destruidores de um comércio local, de uma estrutura local, e, ao mesmo tempo, eles lidam e trabalham com a ideia do turista como um simples consumidor. Então, o turista não é um cidadão, ele é um consumidor, só que ele consome outras coisas. Então, o que nós estamos vivendo é que, nesse momento crítico, o que nós temos é uma generalização do turismo, como uma democratização, não dos dados da cidadania, mas uma democratização do mundo da mercadoria. é, portanto, democratização com todas as aspas possíveis. É esse mundo da mercadoria que se desenvolve em todos os lugares e que passa a dominar esse fluxo turístico. Então, o que nós vimos agora no vídeo, nada mais é do que, olha, se nós mostrarmos exatamente o que está acontecendo em Veneza, o que vai acontecer? O dinheiro, o dinheiro que vai entrar aqui, vai diminuir. Então, esse turista, ele é um jogo, ele é um joguete nas mãos da lógica do processo de acumulação, na lógica da realização do lucro. É disso que se trata. Então, que direitos tem um turista se a sua própria condição de ser turista já é destituída de direitos? Então, aqui nós temos algumas, uma primeira contradição. como é que nós pensamos hoje o problema que decorre do aumento do fluxo de turismo, sem antes percebermos que, para o início dessa atividade, ela já se faz como destituidora de cidadania, porque ela destitui a memória do lugar e as identidades que marcam a vida das pessoas. Então, o turismo, o que nós precisamos fazer é identificar o momento e as determinações históricas que produzem o turismo como uma atividade, desmistificar o fato de que o turista não é um cidadão, mas ele é um mero consumidor, e, ao pensar nos seus direitos, o que está em jogo é o direito de um consumidor. Então, portanto, o que está, o que precisa ser desmistificado é exatamente o momento em que o turismo passa a ser uma atividade econômica. E como é que, enquanto atividade econômica, ele se desdobra em muitas outras coisas, produzindo outros problemas? O processo de produção dos espaços turísticos vem acompanhado de muito dinheiro que vem das operações urbanas que produzem esse novo espaço para ser consumido. O que significa que essa distribuição vem do orçamento das prefeituras locais. Então, já significa dizer que os orçamentos dos lugares que vão ser transformados em turismo, em pontos passíveis de serem consumidos como uso dos espaços turísticos, já vem com o problema da desigualdade da distribuição desses recursos. Esses espaços vão ser destruídos daquilo que eles contemplam para o habitante local para generalizar, para ser vendido, para entrar no marketing, para ocupar uma parcela cada vez maior da população. E essa população que vira turístico vai consumir esse espaço também de forma pasteurizada. As cidades passam a ser o fluxo desse turismo exatamente pelo fato de que as cidades reúnem, concentram aquilo que chama que pode ser pontos de atração para além da praia. Então, museus, festivais, infraestrutura para receber os turistas. Então, elas acabam sendo restaurantes, a extrema difusão dos fast foods, a extrema difusão dos AirBnB, das novas perspectivas e possibilidades. Vai trazendo uma transformação do espaço que acaba gerando um processo de valorização. Esse processo de valorização vai expulsar. Ele começa expulsando a população que está e que habita aquele lugar. Ao valorizar essas áreas, ele vai expulsar os outros. O AirBnB desmascara o fato de que esse processo de valorização aumentou o preço do metro quadrado do solo urbano. Com esse aumento do preço quadrado do solo urbano, a população, a sociedade do lugar passa a estar impedida de viver nesse lugar. Então, ela é expulsa num segundo momento. Primeiro, ela é expulsa com a política que produz o lugar como turista. Depois, ela é expulsa porque o preço do metro quadrado sobe e ela não tem mais condições de pagar. Então, esses espaços do turismo são espaços destituídos da sua qualidade civilizatória. Então, o que se vê em do turismo é um nada. O que se vê em do turismo é um espetáculo. Muito bem não, não é bem. O que eu queria fixar aqui da fala da Fania, o último pedacinho que me chamou a atenção, é que vai dar o gancho para discutirmos de uma forma um pouco mais específica essas reações que começam a se processar no âmbito de algumas cidades específicas. Mas, aguardem. Ainda não vamos falar disso agora. Esse cara que vai falar disso. Eu queria aproveitar a expertise da Cláudia, considerando os comentários da Ana Fani, para direcionar o papo para uma direção que parece emergir como uma possível saída. E entendamos essa possível saída com todas as nuances possíveis, inclusive e principalmente as críticas. Eu, gente, professor, é uma desgraça. A gente vive em cima e do lado, dentro de livrarias, bibliotecas, etc. Então, eu trouxe um livrinho que eu acho que pode ajudar o nosso debate, porque a Cláudia acionou esse autor no texto que ela mandou para a gente. Eu achei que podia ser interessante destacar um pequeno trechinho do que vem sendo chamado de estetização do mundo. E aí, um pouco, o que a Fani colocava, muitas pessoas querem ter experiências porque elas são estimuladas a ter essas experiências. E tomar o café na praça específica, ou visitar aquele mercado, ou ter experiências que são compostas e difundidas, ela usou a palavra difusão, acaba sendo uma forma de construir cenários e talvez imaginários turísticos que dão a base, dão o chão para que esse processo de desenvolvimento turístico se torne tão massivo. Não é o único. Claro que existem coordenações do capital por trás disso, mas tem todo um imaginário que vai sendo construído e leva as pessoas a quererem. Elas acham que elas querem. Nós achamos que queremos. coisas que vão sendo constituídas como isso que esses autores chamam de estetização do mundo. Estou falando do Gilles Lipovetsky e do Jean Serrois, ou Serrois, não sei como seria. Eles têm um livro, gente, que é muito interessante, chama A Estetização do Mundo, se alguém quiser buscar depois, e eles tratam, em alguma medida, do turismo, já que o turismo é um produto desse processo que estamos discutindo aqui. Vou pedir a licença para ler um parágrafo e aí vou mandar uma questão para a Cláudia. Os autores falam assim, desconsiderem esses neologismos que eles colocam, vamos tentar se concentrar na essência. Eles dizem, trata-se de um hiperconsumidor, sem dúvida, impaciente, bulímico de novidades, mas não menos possuidor de uma mirada estética, não utilitária sobre o mundo. Nos museus de todo gênero que se multiplicam, cada coisa está estetizada e adquire um valor de exposição, que foi substituindo os valores rituais ou funcionais. Ou seja, é um pouco essa discussão de, em alguma medida, que as coisas assumem um valor comercial, para além do que seriam os valores específicos, de sentido. O mesmo cabe dizer da mirada ou do olhar turístico, que não vê as paisagens sem admirar ou fotografar, como se fossem decorados ou quadros. Com o auge do consumo, somos testemunhas de uma vasta estetização da percepção. Olha só que força essa expressão. estetização da percepção, de uma espécie de fetichismo, de um voyeurismo estético generalizado. Todo mundo quer estar em Veneza. Todo mundo quer tirar uma foto na frente da Torre Eiffel. Muita gente quer fazer isso. Então, essa ansiedade por reproduzir essa estética do turismo acaba alimentando, muitas vezes, a prática turística massiva que a gente observa. Enquanto o homem estético, o homus estético, esse é o termo que eles usam, está já amplamente dispossuído de pontos de referência de sua própria cultura, o consumo estético turístico do mundo não deixa de expandir-se. E a gente vai ficar com essa última ideia aqui para poder discutir a sequência disso. É um movimento, talvez, imparável. É um movimento imparável? Faz sentido parar? Ou, se não é para parar, como administrar? E aí, aproveitando a experiência, toda a experiência da Cláudia, uma das coisas que parece surgir aqui e ali, Cláudia, é que, quando a gente fala desses processos pasteurizadores, como a Fanny colocava, muitas vezes, a proposta de economia criativa ou de cidades criativas, ou até mesmo de turismo criativo, parece vir como um antídoto, ou até mesmo como uma forma de coordenar interesses, coordenar movimentos. Eu queria que você falasse um pouquinho, se você puder, de uma maneira um pouco mais livre, como é que a gente pode tentar, ou é possível tentar coordenar esse movimento turístico nestas bases que a gente observa hoje, que tende ao massivo em todos os lugares, tende, não que vá ser, com toda a discussão, os mecanismos, as iniciativas da tal economia criativa. Bom, bom dia. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês essa manhã aqui em São Paulo. Você me faz aí uma pergunta, Tiago, e se essa chancela, essa qualificação agora do turismo, da cidade, da economia enquanto criativa, se isso poderia ser um antídoto, ou se isso, na verdade, pode ser somente uma grande roubada, uma grande franquia, uma franchising, na verdade, bem dentro do sistema desse tal de capitalismo artístico, criativo, estético, cognitivo, enfim, tudo isso que o Jean Serrois e o Lipovetsky colocam muito bem. É um livro que vale ler. Mas eu vou aqui tentar fazer um... Abrir ainda, estender mais um pouco a nossa percepção dessa nossa mesa imaginária, e eu vou voltar para a Veneza. Eu estava... Quando você me disse que a gente ia ver aqui um pedacinho do Morte em Veneza, eu imediatamente estava do lado da minha mesa, em casa, em Fortaleza, o Calvino e as Cidades Invisíveis. E eu sei que todo mundo aqui já deve ter lido, certamente, o Calvino, mas na conversa, numa das conversas que ele tem com o imperador Kublai Khan, onde o Kublai Khan tem essa vontade de entender aquele grande império tártaro, e ele diz assim, me fala, fala das cidades, fala das cidades polo, o Marco Polo, que é o nosso grande viajante, que vem de Veneza, e o Kublai Khan diz assim, você nunca fala da sua cidade, você fala de todas as cidades do mundo e você nunca fala da sua cidade. E aí o Marco Polo diz assim, todas as vezes que descrevo uma cidade, eu digo algo a respeito de Veneza. Essa é a primeira colocação. Mas aí o imperador insiste e diz, mas você tem que dizer, você tem que explicar quais são as qualidades de Veneza, e quando você falar das outras cidades, você fala da qualidade dessas outras cidades. E aí o Marco Polo volta e diz assim, bom, para distinguir as qualidades das outras cidades, é preciso partir de uma primeira, que permanece implícita. No meu caso, é Veneza. Ele insiste nisso. E depois, a conversa continua com Kublai Khan, e ele diz assim, mas você precisa descrever Veneza inteira. E aí, para terminar, o Marco Polo diz assim, as margens da memória, uma vez fixadas com palavras, se cancelam ou cancelam-se. Pode ser que eu tenha medo de repentinamente perder Veneza se falar dela. Ou pode ser que, falando de outras cidades, eu já esteja perdendo Veneza aos poucos. Eu queria começar com isso, porque, no final das contas, o que nós estamos falando em relação a esse fenômeno da famosa turismofobia, talvez uma primeira questão, e eu queria colocar isso aqui para começar a nossa conversa, tentando pensar por quatro lugares, dando aqui uma complexidade para o nosso debate, para que a gente evite as visões maniqueístas sobre, afinal, somos o contra-favor do turismo, não é isso que nos reúne aqui. Eu queria colocar quatro palavras para a gente pensar juntos com vocês, já que a gente está aqui em um debate, em um diálogo. A primeira palavra é a palavra perda. Eu tenho a impressão que, quando o nosso Marco Polo diz assim, eu tenho muito medo de perder a minha cidade se eu começar a falar dela. Existe uma cidade que é minha, e talvez todo turista procure numa cidade que viaja a sua própria, procure se encontrar. É um caminho também psicanalítico. Eu me conheço conhecendo diferente. Eu quero fazer um movimento na direção de uma experiência memorável. E o que é uma experiência que pode, de uma certa forma, me mudar? Ou me transformar? Então, a perda, não é? Perda simbólica, perda de imaginários, perda de sociabilidades. Talvez todas as pessoas tenham medo de perder isso nas suas cidades. Eu queria colocar essa primeira palavra, a perda. A segunda questão que eu queria colocar para dar complexidade à nossa conversa é a palavra disputa. Disputa. E aí, realmente, nós estamos falando de competitividade. cidades que competem, mercados, o tal do capitalismo estético, as cidades enquanto paisagens, enquanto shopping centers, as cidades que são grandes equipamentos culturais, os grandes projetos dos grandes museus, que vêm e que constroem grandes ícones, entre aspas, para cidades que passam a ser realmente referências turísticas e que se tornam não-lugares. Talvez nessa expressão do não-lugar, do lugar que é um lugar anêmico de significados, de simbólicas e de narrativas. Aí, talvez, entrem as cidades criativas como chancelas. Eu vejo a Unesco, e eu tenho conversado e tenho trabalhado com essas questões. Fortaleza, nesse momento, está tentando construir uma candidatura para a cidade do design. E, quando nós pensamos nessa chancela, nessa marca, o que realmente ela significa? O que significa uma cidade criativa hoje? Nós sabemos que já existem centenas delas. A partir da década de 90, a Unesco cria essa chancela, estabelece uma candidatura, essa candidatura cria uma rede. Hoje, ontem, hoje, essas cidades estão reunidas na Polônia, estão em Cracóvia, e algumas cidades brasileiras se tornaram cidades criativas. Paraty se tornou cidade criativa da gastronomia, João Pessoa se tornou cidade criativa do artesanato, Belém do Pará é a cidade criativa da gastronomia. Curitiba é do design, Brasília é do design. Enfim, o que isso significa? O que isso quer dizer? Nessa ambiência de disputa entre cidades, que disputam marcas, que disputam softwares, ou um soft power, quer dizer, pessoas que vão fazer a diferença, que vão criar diferenças nesse mundo pasteurizado que já foi citado aqui. A terceira palavra, intolerância. Eu tenho uma questão que tem a ver com fobia. Quando a gente está falando aqui de um turismo cada vez mais produzindo fobias, me parece que nós estamos vivendo tempos nesse século XXI onde essa intolerância se dá em todos os lugares, não somente com os turistas, mas com tudo que é diferente. Aí se coloca a questão da diversidade, que eu acho que é uma questão que a gente tem que tratar aqui. Se você não parece comigo, se você tem uma outra religião, se você vota em um outro partido, se você se veste de uma outra forma, se você tem uma visão de mundo diferente da minha. E aí se a gente pensar na figura, por exemplo, do refugiado, dessa população nômade que hoje anda no mundo, e nós estamos aqui vivendo um drama em relação à Venezuela e toda a presença dos venezuelanos que tem vindo para o Brasil, o que significa esse tempo em que nós imaginávamos que nós íamos derrubar os muros e eles voltaram a ser construídos. Então nós temos aí diante essa relação do Trump com o México, de realmente criar um muro entre os Estados Unidos e o México para evitar que essa passagem aconteça, uma passagem realmente cada vez mais impossível de não acontecer. Os muros acontecerão e as pessoas vão continuar burlando a possibilidade do muro e elas vão criar, da sua forma, pontes e elas vão circular. O mundo está em movimento e essa visão é completamente... E aí eu cito também aqui para vocês o Peter Hall e as cidades do amanhã. Quando o Peter Hall faz essa discussão sobre cidades e o apogeu das grandes cidades do mundo, as grandes cidades do mundo se tornaram grandes cidades porque elas foram cosmopolitas, porque elas reuniram e convidaram pessoas de fora para entrar. Desde Atenas de Péricles até a Berlim, do século XXI, são cidades onde o novo tem espaço para chegar. Esse é um outro aspecto. Então a intolerância, para mim, não é somente uma intolerância que diga respeito ao turismo, mas ela é fruto de um tempo da intolerância. É o que nós estamos vivendo. Basta vocês aí que vão para as redes sociais, para o Facebook, e a gente está vendo como está difícil, nas nossas famílias, a discussão política do candidato que a gente vai votar. Então, assim, me parece que essa questão, ela se dá de formas diferentes, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, na América do Sul, mas eu acho que a nossa reflexão aqui, talvez do meu lado aqui, eu vou puxar muito para a questão da América Latina, porque eu queria também depois discutir um pouco da relação entre violência e cidades turísticas, porque é um outro aspecto que me interessa. E é, portanto, esse último ponto, que é o medo, Tiago. A minha quarta palavra é a palavra medo. Nós estamos todos morrendo de medo. As cidades mais violentas do mundo, vocês sabem tanto quanto eu, e se a gente analisar as primeiras dez, eu fico muito triste dizer para vocês que duas delas são no Nordeste, são cidades turísticas, e uma delas é a minha cidade. Fortaleza é a sétima cidade mais violenta do mundo, Natal é a quarta cidade mais violenta do mundo, são cidades turísticas. Se nós pegarmos a primeira de Los Cabos a Acapulco, no México, são todas cidades turísticas, onde há guetos, e uma vida precária de todos aqueles que estão em torno daqueles pequenos guetos, daqueles espaços, daqueles não lugares. Então, eu estou dizendo que Venezuela, México e Brasil são os países onde estão as cidades mais violentas do planeta. E isso não é por acaso. Isso não é por acaso. Então, nós temos aí uma discussão importante para a gente aqui trazer, que é essa discussão dessa América do Sul, como dizia o Galeano, uma viagem onde tem mais náufragos do que viajantes. Essa tem sido a trajetória da América do Sul. Obrigada. Obrigado, por enquanto. Bom, temos aí alguns outros pontos a considerar aí na nossa equação, que não é simples. E aí eu queria aproveitar um pedaço da fala da Cláudia, que me chamou a atenção, se eu conseguir achar a minha notação. Eu acho que eu vou conseguir. Bom, das quatro palavras que ela fala, tem duas que eu queria... Uma, especialmente, que eu queria me ater, que é a ideia de disputa. E essa disputa, ela também se refere, em alguma medida, ao que a Fania nos trazia, no sentido que as cidades estão competindo entre si. As cidades querem se colocar no mapa. Veneza queria continuar no mapa lá no tempo do filme. Talvez, se a gente tivesse feito esse debate naquele momento, fictício do filme, eles não teriam que ter colocado catracas na entrada da cidade hoje, porque estariam ponderando melhor essas questões associadas ao interesse de ter pessoas visitando a cidade e a necessidade ou a vontade de controlar esses afluxos. Então, as disputas acontecem também no plano político, geopolítico, institucional, para além dessas disputas que se dão no plano do vivido, do dia a dia, dessas tensões entre quem visita os lugares e as comunidades de referência que são visitadas. Ora expulsas pela vertente econômica, ora expulsas por uma questão do espaço físico mesmo. O espaço significado de alguns grupos locais passam a ter mais sentido ou passam a ser produzidos para terem sentido para quem vem de fora. E aí, um pouquinho nessa ideia das disputas, a gente vê, pelo menos na imprensa ou em alguns canais de comunicação, toda essa discussão em torno das reações, em torno da tal turismofobia, turistofobia, ou o nome que se dê. E o Alejandro, com a Raquel, que é outra pesquisadora lá de Alicante, escreveram um artigo ano passado, e eu vou aproveitar aquele artigo para começar o nosso papo, Alejandro, em que eles colocam algumas ponderações a esse fenômeno. Se, sim, o turismo tem uma tendência de se expandir de forma incontrolável, imparável, não é verdade, ou talvez não seja verdade, que essas reações se espalhem em igual medida em todos os lugares. Afinal, como a Cláudia falava, cada lugar conjuga diferente as suas questões. Então, se é assim Barcelona ou Veneza, não significa que a ideia de reação a saturação turística vai se dar de uma forma semelhante em outras partes. E, antes de passar a palavra para ele, com uma pequena pergunta, eu queria, de novo, puxar o papo para um tema que eu acho que pode ser muito interessante, que é quando a gente fala de mobilidades. Não a mobilidade urbana, necessariamente, que é o que nos vem à cabeça de forma mais direta, mas a mobilidade no sentido um pouco mais amplo, como grande guarda-chuva para entender, inclusive, o fenômeno turístico, que não é só deslocamento de pessoas ou de dinheiro, mas é deslocamento de ideias. Então, se muitas cidades no mundo, inclusive no Brasil, na América Latina, querem copiar o modelo Barcelona ou querem se apropriar de chancelas como das cidades criativas, significa que a gente tem ideias circulando. A gente tem modelos que circulam e, em grande medida, esses modelos incorporam o turismo como pauta. Mas a própria reação a esse turismo, e talvez a gente possa entrar agora na tal da turismofobia, acaba viajando como se fosse um movimento equânime, um movimento homogêneo em todas as partes do mundo, como se, de repente, agora, e só agora, isso é importante destacar, as cidades perceberam que turismo é um problema e todas vamos lutar contra o turismo. A ideia de disputa volta à mesa de novo. E aí entra, claro, o papel da mídia como grande avalizadora desse processo. Aí, Alejandro, eu queria pedir para você contar para nós um pouco o trabalho que vocês fizeram com artigos e colunas de jornais europeus para entender como o tema da turismofobia era tratado, construído, difundido, especificamente no ambiente europeu, nos trazendo algumas nuances. E tem um termo, tem um conceito que eles trazem para discutir no artigo, que é a ideia de luta ideológica. Luta ideológica. Inclusive, para convencer as pessoas que turismofobia agora é a palavra de ordem e, de repente, não seja especificamente ou somente de turismo que estejamos falando. Você pode contar um pouco para nós o contexto da pesquisa e, se possível, entrar nessa discussão da turismofobia no contexto espanhol, europeu, pelo menos. Bom dia. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, o interés por acercarme a compreensão da turismofobia surgiu, sobretudo, no verão passado. Estava de vacações, em agosto, e na primeira quincena de agosto houve, digamos, um nível de saturación de notícias que falavam de turismofobia na prensa española. Distintos medios com distintos, digamos, colores políticos e ideológicos e asociados a distintos grupos económicos que insistían en falar cada vez máis da turismofobia. se convirtiu en um tema estrella na discussão mediática no verão espanhol. A discussão se interrompeu bruscamente na terceira semana de agosto como consequência dos atentados terroristas na cidade de Barcelona, precisamente, que congelaram todos os temas que havia nos medios de comunicación e os desplazaram a um segundo ou um terceiro plano durante o que quedava de verano. Pero durante todo o mes de julio e durante a primeira mitad de agosto a turismofobia era o tema estrella dos medios de comunicación. E a mí me chamaba moito a atención porque eu non entendía moi ben de que estaban falando. Eu he trabajado facendo encuestas, estudios de opinión pública, tamén con trabajo cuantitativo, tamén he trabajado bastante desde que hice mi tesis doctoral, a defendí en 2007, sobre análisis cualitativo dos discursos sobre o turismo na comunidade valenciana. A comunidade valenciana é a región que está ao sur de Cataluña, digamos, na zona central da costa mediterránea española. E eu, nestes trabalos, alguns os fiz individualmente, outros con outros companeros, no departamento de sociología de Alicante, o que identificávamos inequívocamente unha e outra vez era un contexto social de legitimación. en onde as actitudes de rechazo ao turismo oscilaban en torno ao 5, entre o 5 e o 10% das opinións dos encuestados. Estes trabalos os fizemos, máis ou menos, entre, bueno, entre 2008, 2012, máis ou menos. Já había, digamos, eclosionado. Digamos, en o momento, empezamos en o momento inmediatamente anterior a la eclosión de la burbuja inmobiliaria, del crack inmobiliario, e se proyectaron durante os anos seguintes que seguimos trabajando isto e tanto antes como despues da crisis se consolidaba ese contexto de opiniones favorables ao turismo por residentes en cidades turísticas. Entón, digamos que toda esta manifestación ou expresión de actitudes anti-turismo me chamaron a atención. Entón, cando empezamos a revisar a literatura periodística, porque non había outra, hai algúns trabajos moi, moi pequeñitos que empezaron a publicarse en torno a 2008 por académicos que introduxeron o concepto de turismofobia para facer alusión a estas cuestiónes de saturación en torno a Barcelona fundamentalmente, pero cando el verano pasado que explosionou o tema de la turismofobia nos medios de comunicación empezamos a tratar de entender de que estaban hablando cando falaban de turismofobia, nos dimos cuenta de que non falaban de los problemas sociales, esos artículos de opinión e periodísticos, non falaban de los problemas sociales que motivaban ou que generaban o sistema turístico, de lo que falaban eran en primer lugar de manifestaciones, acciones públicas, un espacio público de expresión antiturística. Vamos a ver, el estudio de las opiniones de la opinión pública sobre el turismo se remonta por lo menos hasta los años 70 del siglo pasado cuando desde el marketing, desde la sociología, desde la antropología se empiezan a plantear reflexiones acerca de la importancia que tiene entender cuál es la opinión de la población receptora para poder valorar de una forma total la calidad de la experiencia turística. A lo largo de todo de los años 70 80 90 siempre se han identificado en los trabajos que se han hecho en distintos lugares del mundo digamos que un rechazo técnico al turismo, una cuota de personas que están en contra del turismo e que son minoritarias normalmente en un contexto más amplio de legitimación. Esta explicación normalmente se suele de una forma más o menos explícita ordenar mediante un argumento que es el de la teoría del intercambio social por la cual se asume que la gente hace un análisis de costes y beneficios y que si percibe que los beneficios que genera el turismo son mayores que los costes pues de un modo u otro en última instancia van a asumir como aceptables los impactos negativos. Sin embargo lo que encontramos el año pasado no es una reflexión en los medios de comunicación mediante la cual se produce o se generaliza el uso de un concepto el de turismofobia para profundizar e intentar aclarar en que consiste todas estas expresiones estas actitudes que van acompañadas ya también de una acción concreta pintadas en las paredes de las calles tourists go home y otras tantas el turismo mata la ciudad etcétera pequeñas acciones puntuales de visualización como puede ser entrar y rompir en el hall de un hotel y bueno dar unos golpes romper unos cristales acciones que tenían una duración de 30 a 40 segundos un minuto como máximo asalto a un trenecito turístico pinchar las ruedas de unas bicicletas para turistas bien esto se convirtió en un tema de extraordinaria repercusión mediática por la cual se generan inmediatamente dos polos antagonistas los que definen la situación en términos de turismofobia que no son los protagonistas de las acciones y los protagonistas de esas acciones de visualización las definen así ellos mismos que tampoco son precisamente las personas que padecen en primer lugar los efectos más negativos del turismo al menos en el contexto de la ciudad de Barcelona de tal modo que los problemas reales que genera el turismo ocupan una posición secundaria ou terciaria en la discusión periodística lo que hay es una interpelación entre unos grupos minoritarios políticos que se erigen en representantes legítimos del malestar social generado por el turismo y por otro lado digamos que un bloque mediático asociado a su vez a un bloque político más amplio en el que se encaja digamos se ubicaría en primer lugar el gobierno español o antiguo gobierno español que ya saben que ha cambiado en España también es un país muy entretenido no solamente en Brasil y bueno pues desde ese bloque digamos español se definiría conservador asociado al gobierno conservador anterior se definiría la situación en términos de turismofobia a través de los medios de comunicación bien al final lo que yo percibo es que en la utilización del uso de la expresión turismofobia se integra dentro de una estrategia política de control social que no sirve para entender qué es lo que está pasando en la realidad sino para definir esa realidad de tal modo que la solución al problema va implícita en la definición de la situación no sé si me si se define la situación en términos de una patología turismofobia y las personas que se identifican como protagonistas como enfermos principales como afectados por esa patología expresan sus síntomas a través de acciones violentas aunque esa violencia sea a una escala minúscula y genere unos impactos económicos que son ridículos en comparación con los problemas que padece España actualmente no tiene ningún sentido que se genere una batalla mediática de las dimensiones que se adquirió a partir de una realidad empírica que es minúscula porque esa realidad minúscula no es no me estoy refiriendo a los problemas sociales que genera el turismo sino a las expresiones que capitalizan unos grupos políticos muy minoritarios para arrogarse la legitimidad de defender los derechos de una ciudadanía que se etiqueta como indefensa e inerme ante dos enemigos fundamentales en el contexto español de acuerdo España como institución política opresora de un pueblo catalán que se ve desprotegido y el capitalismo como sistema igualmente opresor que limita las posibilidades de autorrealización de la ciudadanía en el contexto europeo más amplio encontramos acciones puntuales en los últimos dos años fundamentalmente en Lisboa Ámsterdam Venecia que es un caso particular Berlín yo me pregunto si todas estas todos estos lugares en los que se ha articulado una crítica lo suficientemente sólida e significativa como para generar un ruido mediático tan relevante si prestamos atención el epicentro del problema está en los centros urbanos de grandes ciudades europeas con una historia muy rica antigua en la que los ciudadanos reconocen porque lo han vivido ellos lo han vivido sus antepasados o lo han leído un pasado glorioso de generación de riqueza y progreso al margen del turismo son capaces de imaginar un mundo positivo sin turismo en aquellas ciudades cuya modernización cuya transición desde unas etapas digamos de precariedad a unas etapas de producción de riqueza material y de bienestar social percibido por la ciudadanía como satisfactorio y que identifican ese proceso de transición como articulado fundamentalmente a través de la economía turística yo no reconozco que se hayan articulado se hayan organizado manifestaciones expresiones susceptibles de ser estigmatizadas como turismófobas e isto me da pie a plantear unha reflexión al menos sobre por que en algunos lugares pasan unhas cosas e en outros lugares pasan outras ou non pasan ningunas os niveis de tolerancia é que a gente está hecha de unha pasta distinta en uns lugares e en outros fundamentalmente por concluir esta primeira exposición eu diría que a turismofobia agora mesmo independientemente de cual sea a motivación inicial por la que se puso en liza en juego o término é fundamentalmente agora unha expresión integrada dentro de unha estrategia de marketing político orientada a estigmatizar e controlar socialmente un determinado espacio de discusión e ao mesmo tempo unha expresión que se revelou como moi rica para proyectar os intereses políticos fundamentalmente de grupos que probablemente han encontrado en el turismo e en súa integración dentro de discursos anti-globalización anti-capitalismo máis amplios e máis antigos unha vía publicitaria excelente é mi idea inicial bom a gente já tem aí um conjunto de várias potentes reflexões iniciais e aí para seguir para as perguntas que já vão chegando e são várias tem um outro pequeno vídeo que a gente queria passar que nesse caso não é uma obra de ficção é um pequeno documentário na verdade de uma organização que tem trabalhado com esse assunto que é a Truth and Concern e a gente vai passar porque nesse caso mostra a situação especificamente do caso de Barcelona na perspectiva de uma dessas pessoas que foram expulsas que é o início da conversa aqui com a fala da Fanny e na sequência a gente volta com algumas perguntas e um debate um pouco mais integrado então esse vídeo a nossa colega esqueci o nome que fez a abertura disse que está disponível aí acho que no YouTube em inglês e depois acho que vocês conseguem acessar de outra fonte se quiserem o importante aqui e acho que o interessante aqui de ter esse vídeo como mais um elemento é ter a perspectiva a voz aí de um grupo de algumas pessoas que estão passando diretamente por esse problema em conjugação com os temas que a gente colocou aqui se nós víssemos esse vídeo apenas talvez tivéssemos uma interpretação agora ver esse vídeo e discutir esses temas com base nos elementos que estão sendo colocados aqui acho que dá base para a gente fazer uma discussão em outras frentes e aí voltando um pouquinho nessa questão de como essas ideias e esses modelos de reação estou colocando entre aspas aqui agora circulam vale a pena a gente pensar um pouco nas possibilidades inclusive as negativas desse tipo de problema se reproduzir em outras partes no Brasil inclusive e da mesma forma se esse tipo de mobilização a colega no começo falava em criar pontes internacionais para pensar esse problema pode transpor essas realidades de país e de cidade e ganhar o terreno a partir das particularidades do fenômeno em cada um dos lugares no fundo eu estou querendo dizer o seguinte faz sentido falar em turismofobia no Brasil a gente tem como transpor essa discussão nessas bases inclusive colocando essas ponderações que o Alejandro nos traz aqui para a realidade brasileira porque overtourism ou saturação é um fenômeno que não é novo e não é exclusivo daqueles lugares certamente no nordeste vive isso e a gente pode pensar nos fenômenos e eventualmente matizar um pouco essa discussão a partir de outras referências tem quatro perguntas aqui cinco desculpa chegou mais uma eu já separei essas quatro algumas vão numa ideia mais de demandar de vocês possíveis ações ou seja buscam propostas soluções e possíveis intervenções vocês fiquem à vontade para comentar e uma é bem específica para a Cláudia Cláudia porque é sobre Fortaleza eu vou ler todas elas e depois a gente pode voltar para se precisarem para recuperar duas que são mais ou menos na mesma linha uma é do Alberto Viana quem é o Alberto Viana só para a gente identificar se quiser beleza está ali em cima e a outra da Caroline Oliveira do Senac de São Paulo que está aqui embaixo o Alberto pergunta assim para todos vocês vocês comentam como quiserem o sistema o sistema oficial de turismo não dialoga com a sociedade civil organizada com os seus locais e os inviabiliza e nega o direito à cidade e a sua participação como protagonistas do turismo aí a pergunta de um milhão de dólares o que vocês propõem para vencer essa barreira e a outra qual é o limite entre os direitos do turista consumidor e dos moradores se existe como garantimos a permanência e valorização das identidades locais ou seja não atropelando não atropelando aquelas particularidades que a Fanny colocava no começo valorizando as especificidades existem locais onde isso é possível ou seja garantir a permanência e a valorização das identidades locais então essas essas perguntas acho que são mais gerais para todos vocês comentarem um pouco depois eu coloco as outras quem começa tá bom bem a questão da identidade já estava na minha fala na primeira quando o turismo e a atividade turística é constituidora das metamorfoses do urbano ela já se faz sem identidade ela já se faz arrasando a identidade o que sobra de identidade é uma representação da cultura que já não existe mais então começa com a transformação do comércio a transformação do comércio já expulsa já faz com que as pessoas que trabalham no centro que são do lugar já não podem mais frequentar os restaurantes do lugar porque os preços passam a ser preços de mercado internacional de turismo então essa população já é afastada desse consumo e desse comércio que está no lugar o comércio aquele pequeno comércio que marca a identidade das pessoas em relação a formas em que o comércio é mais do que trocar um produto acaba já está acabado então o que resta da identidade com a transformação e com a metamorfose do urbano já não é mais identidade mas a representação da identidade então já não tem mais identidade para preservar o que nós estamos percebendo agora e esse vídeo mostra muito bem com o Airbnb não é um problema só de Barcelona existe um movimento muito forte em Lisboa também existe abaixo do assinado e um grupo bastante atuante na cidade de Lisboa que é o fato de que com o processo de valorização e com a crise econômica que diminui os salários e gera desemprego a propriedade dessas habitações faz com que o que era antes voltado para o aluguel das pessoas do lugar passam a ser voltados para o turismo e eles ganham muito mais com isso então essa população que está restando ela é expulsa também então nós estamos diante do fato de que como você vai garantir a permanência delas o fato da permanência delas que vem acompanhado pela expulsão da atividade turista já é um problema social que transcede o turismo e que já toca outros pontos quer dizer todo o processo de metamorfose urbana traz valorização aumento do preço do metro quadrado expulsão da população local do ponto de vista de bom queremos alguma solução a primeira coisa a se fazer é regulamentar o mercado imobiliário enquanto os processos de valorização trazidos como decorrência das reformas urbanas promovidas pelas alianças entre os setores políticos e os setores privados não for regularizado esse problema vai acontecer então a primeira solução é regularizar muito quer dizer os ganhos de valorização não podem ir para o setor privado os ganhos de valorização precisam ser socializados agora regular o mercado imobiliário significa um confronto e uma disputa de classe uma disputa entre os setores privados e a população e nós sabemos que qualquer política urbana no limite último se faz contra o social vou aproveitar para conforme o Alejandro se prepara que chegou uma pergunta depois que eu fiz as primeiras talvez ele possa incorporar na resposta dele é uma pergunta que tem um recorte talvez um pouco mais teórico da Rita que está lá no fundo está aí da Rita Cruz ela pergunta assim ela comenta assim a luta de classes pode ser uma chave interpretativa para pensar a turismofobia, já que falávamos de luta ideológica, talvez podemos falar de luta de classes como referência. E continua. Sobretudo em se considerando que são as comunidades menos favorecidas as mais prejudicadas nas cidades convertidas em mercadoria para o turismo. Bom, começo por o final, a luta de classes. Eu acho que plantear esta problemática em termos de luta de classes é alimentar uma lógica de enfrentamento entre dois antagonistas. E a mí me parece que... Não sei, me dá a sensação, às vezes, de que não sabemos contar mais que até dois. Está uno e dois. Bloque uno e bloque dois. E, a continuación, analizamos a tensión que se genera entre ambos bloques. Turistas e residentes, consumidores e empresários, consumidores e cidadania. Eu acho que... Eu acho que... Houve uma pergunta sobre os límites entre os direitos dos turistas e os direitos dos residentes. Quêis são os turistas e quêis são os residentes? São grupos homogêneos, uns e outros? Porque a ocupação privada ou a privatização do espaço público se realiza com a colaboração, se não com a acção protagónica de uma parte dos residentes, que não são necessariamente os proprietários de grandes grupos empresariales. Relacionado com isto e com a questão que se apuntou sobre a invisibilização da população local, eu acho que, essencialmente, o problema é de carácter político e, no contexto de uma sociedade, digamos que democrática, os cidadãos, em primeiro lugar, ou os políticos, melhor dito, têm que rendir contas ante os seus cidadãos e os cidadãos, a sua vez, exigir responsabilidades aos políticos. A mí me dá a sensação de que, em muitos lugares do mundo, a função política clásica dos responsáveis da gestão do público mudou e, em lugar de concentrar os seus esforços em proteger, digamos que no contexto de um discurso socialdemócrata, em proteger o patrimônio cultural, o patrimônio ecológico e a própria cidadania residente dos efectos não deseados da lógica do mercado ou das dinâmicas do mercado, o que fazem, em seu lugar, é renunciar a essa função e, em cambio, articularse como um actor que se encarga de fomentar e amplificar os processos de mercantilização do espaço público, convirtiéndose, sob a aparência de um actor público, em realidade, um interesse privado, em um contexto, como o que estavam comentando minhas companheiras, de intensificação da competência entre lugares cada vez mais distantes entre si ao longo do mundo, por atraer os fluxos mais significativos possíveis de movilidade residencial turística e não turística, com a, insisto, aceitação e legitimação deste discurso, por uma parte significativa da cidadania. Queria apuntar, se me dá tempo, um pequeno apunte sobre o vídeo. A mí me chama a atenção que, bueno, me chama a atenção argumentos como o de a pessoa que falava no vídeo, onde ainda se questiona a natureza da economia colaborativa como uma dinâmica social positiva que permite... A economia colaborativa é um eufemismo sob o que se esconde basicamente os interesses de expansão de, podemos chamá-lo neoliberalismo ou como prefiramos. Argumentar que o problema não o tem ele porque ele simplesmente está tentando completar suas rentas fundamentais, as que sejam alquilando uma vivenda que a que não lhe dá uso e que o problema não é ele, mas as grandes corporações que manejam miles de vivendas para cada um dentro de suas posibilidades. É como... Isto é o de... Eu não roubo, pero me llevo o paquete de folios e os bolígrafos da oficina. Por quê? Porque não posso mais. Se não... Me refiro... Miremos-nos a nós mesmos. Ayer havia uma discussão muito interessante sobre o direito ao turismo para todos. se todos fizemos turismo desde um ponto de vista não já da sostenibilidade social, da sostenibilidade ambiental, ecológica, do gasto energético global que supone... Eu, que vengo desde España aqui para falar com vocês sobre estas questões. O avião contamina. Sabem quanto ha crescido o fluxo de desplazamentos aéreos nos últimos 50 anos e a repercussão que isto gera na sostenibilidade do planeta como sistema integrado. En fin, eu creo que todos temos algo de responsabilidade e que plantear a problemática en términos de bloque 1 frente a bloque 2 non é a forma máis operativa para, ao menos, entender o problema. Não sei se para solucioná-lo, pero sim para entenderlo, que eu acho que é o primeiro passo para tratar de buscar soluções. E aí, para passar para a Cláudia fazer seus comentários sobre estas questões, tem algumas que são um pouco mais específicas à Fortaleza e, talvez, ao Brasil, em geral. A Tereza Mendonça, que está aí. Cadê a Tereza Mendonça? Está ali. Que é do Rio. Tendo como exemplo a candidatura de Fortaleza de se tornar uma cidade de design, que reflexões podemos trazer para o tema desta mesa, que é o direito à cidade, à gentrificação, etc. Como esta ação pode valorizar, desculpa, validar o não direito à cidade? É isso? Tá. E a outra? Vocês veem algum... Vocês... Vai ser você, tá, Cláudia? Você vê algum destino turístico brasileiro com potencialidade de vivenciar o que Veneza e Barcelona passam hoje quanto à turismofobia? No fundo, a pergunta é esses fenômenos vão se reproduzir nessas bases aqui nas nossas cidades brasileiras? Ou já identificam tal relação em algum destino? Quem pergunta isso é a Fernanda Silva. Bom, eu acho que uma primeira coisa importante, talvez a primeira constatação que a gente tem que fazer é que o Brasil patina em torno de 6 milhões de turistas há muito tempo. Então, o nosso problema não é saturação de turista. O Brasil, em termos de... enquanto destino turístico em uma ambiência mundial, o Brasil é um país amador onde, na verdade, nós não temos... E aí é importante realmente a gente procurar pensar de uma forma diferente uma América Latina da Europa, porque são questões muito diferentes. Quando a gente fala da Europa, a gente fala de um welfare state, de um estado realmente social, de uma democracia social conquistada, de direitos à saúde, à educação, a uma classe média forte, potente, então, fica complicado. A gente aqui, não dá para a gente pensar o Brasil e pensar na Espanha. Na verdade, o nosso turismo é praticamente doméstico. Nós temos pouquíssima presença ainda de um turismo internacional. Esse é um fato. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que é importante. Nós estamos aqui, e no fundo, as nossas falas aqui, tanto da Ana Fanny quanto do Alejandro, o Tiago aqui está colocando também essas questões, é que nós estamos falando de uma sociedade pós-industrial onde as indústrias se transfiguraram. Então, nós continuamos falando de uma sociedade, de uma indústria que trabalha com intangível, que trabalha com simbólico, então, estamos falando de uma indústria cultural, de uma indústria do turismo e de uma indústria da comunicação. Porque, na verdade, quando a gente está falando aqui de um processo de cidadania, de direito à moradia, o que dizia lá o nosso colega de Barcelona é os pequenos não me incomodam, a questão são os grandes. Então, nós estamos falando de uma indústria que essa vem, invade, domina, e ela realmente expulsa. Nós temos processos diferentes, mas, engraçado, porque nós somos expulsos também, talvez especialmente, tanto pela especulação imobiliária, colocada, eu acho que é uma fala fundamental da Ana Fanny, porque, na verdade, Fortaleza, nesse momento, está construindo um plano diretor, mas, na verdade, esse plano diretor vai frontalmente contra o plano Fortaleza 2040, que pensa a cidade para 2040 e pensa com inclusão. Mas, na verdade, na disputa da especulação imobiliária, o plano diretor está fazendo uma ocupação e uso do solo completamente excludente da população. E é isso que vai acontecer. Então, nós estamos falando de um campo de disputa onde as indústrias levam a melhor. O pequeno está abandonado. Por quê? Porque nós não temos políticas públicas. E aí é preciso realmente distinguir política pública de política de governo. Política de governo é política de governo. Política pública é uma consertação da sociedade civil, dos governos, em torno de causas que são voltadas à função social da propriedade, às questões que envolvem realmente a vida na cidade, a vida no território, o direito à cidade, o direito ao consumo cultural. Eu acho que também, se nós analisarmos, no caso do Brasil, a ausência de transversalidade entre as políticas de turismo e cultura, eu diria aí a dois ministérios que nunca conversaram historicamente. E antes de ontem, nosso presidente Temer assina mais uma vez a morte do Ministério da Cultura com uma nova medida provisória que acaba com o Fundo Nacional de Cultura para criar o Fundo Nacional de Segurança Pública no país. É um crime. O que está acontecendo nesse momento no Brasil é importante, até que o Alejandro acompanhe, porque, se nós estamos falando de um projeto de turismo que é de inclusão, que é de fomento à diversidade cultural, que é de sustentabilidade, a palavra sustentabilidade apareceu aqui, que é de inovação, se nós não temos políticas de cultura, se nós não temos uma política realmente de fruição cultural, eu não posso não pensar na figura do Goethe, que com 37 anos resolveu sair pela Itália, viajou dois anos para criar ambiência, para pensar, para criar. Então, turismo como um ato de criação, como experiência de contemplação que me faz criar. Ele passou dois anos viajando pela Itália, hoje as pessoas seguem os turistas dos caminhos do Goethe. Agora, o que eu estou dizendo com isso? É que há 60 anos atrás, Céus Furtado dizia o seguinte, ter ou não ter direito à criatividade. Eis a questão. Num livro chamado Cultura e Desenvolvimento em Tempos de Crise, fazem 70 anos que o Céus Furtado, nosso grande economista, eu acho que a gente tem que pensar com a cabeça latino-americana, nos dizia, nós não teremos direito à criatividade, nós não teremos repertório, as indústrias culturais estão ganhando o jogo. Nós precisamos proteger o pequeno da sanha da grande indústria, porque essa vai acabar, ela vai destruir o pequeno, ela vai destruir as nossas fontes de criatividade e nós vamos virar consumidores passivos de produtos exógenos. Não teremos um projeto de desenvolvimento endógeno para o Brasil. Há 70 anos, o Céus Furtado falou isso, certíssimo. Nós estamos realmente, no caso aqui da América Latina, vitimizados pelas indústrias culturais, aí tem que ler Nestor Garcia Canclini, não podemos mais falar de identidade, temos que falar de culturas híbridas. Na verdade, nós estamos vivendo um mundo onde as culturas estão realmente hibridizadas. Agora, o Canclini fala, quem é cidadão? É o consumidor. Então, essa é a realidade do México, essa é a realidade da América Latina, essa é a realidade do Brasil. Quem tem acesso ao consumo? Quem é que realmente é consumidor cultural? Quem é protagonista com o Ministério que está aí, com o Ministério de Turismo que está aí, com a situação em que o Brasil está vivendo? Nós estamos vivendo aqui uma situação dramática cujas consequências e os impactos são dramáticos. Fortaleza está festejando, voltando a Fortaleza, a pergunta agora, vai receber um milhão e meio mais de turistas por causa do Hub KLM, Air France e Gol. Dramático para a Fortaleza, dramático para a sétima capital mais violenta do país. Não há infraestrutura para isso, não há formação para isso, não há uma graduação em turismo no Ceará. Nenhuma graduação, nada. Tem um mestrado que está lá sobrevivendo com muitas dificuldades. Os governos consideram que investir em formação é gasto, não é investimento. Formação não vale nada no Brasil. Formação, quer dizer, investir no software não vale nada. Então, você cria equipamentos, hardware, cimento, cal, e isso não vai, na verdade, transformar as realidades monstruosas que envolvem o esmagamento do pequeno, a exclusão de quem está no território, cidades gentrificadas, cidades onde a população foi expulsa pelos governos. É o caso dramático do Pelourinho, em Salvador, de São Luís do Maranhão. Acabamos com o centro da cidade, e o Rio de Janeiro fez isso também, em nome de projetos magníficos, espetaculosos, construção de ícones. Vamos copiar Bilbao, vamos fazer o Museu do Amanhã. Tudo isso é feito em nome de uma destruição das culturas locais, da ausência de políticas públicas. É dramático. O Cláudio, deixa eu... Eu vou aproveitar essa fala da Cláudia, porque vem uma pergunta específica. Então, a possibilidade de uma candidatura da cidade à cidade do design é um caminho interessante? Ajuda nesse combate? Veja bem, eu quero evitar... Às vezes eu tendo a ser maniqueísta, mas é porque eu sou muito Ariano Suassuna, eu sou muito armorial. Às vezes eu vejo Deus e o diabo tão claramente. Mas é coisa de nordestino, deve ser. Por sinal, essa expressão nordestino é muito engraçada, porque não existe a expressão sudestino, só existe nordestino. Então, vocês são sudestinos, me perdoem. Estou brincando aqui, é para dizer o seguinte, que a gente realmente tem que dar complexidade. Todas as vezes que eu tendo a ser maniqueísta, eu penso o seguinte, nós precisamos dar complexidade, aí é de Garmohan mesmo, é pensar de uma forma morroniana, numa visão dialógica, de que essas forças estão todas atuando ao mesmo tempo, e que a gente tem que ter clareza delas para intervir. A candidatura faz sentido, é legítima. Ela também vai dar uma visibilidade para essas cidades, vai dar a possibilidade, talvez, de acesso a intercâmbios interessantes, a experiências que podem ser aprendidas. Eu participei um pouco desse projeto, na época da Secretaria da Economia Criativa. Agora, o meu sonho, a RedaDream, era criarmos uma chancela brasileira, porque eu considero que a chancela da Unesco, ela é importante, mas ela tem uma visão de franquia que é totalmente pasteurizada. O Brasil deveria estar pensando cidades criativas com a sua visão de cidade criativa, desenvolvendo uma epistemologia sulina, como diz o nosso Boaventura, de Souza Santos. A gente é capaz de pensar o que deveria ser uma cidade criativa, e não simplesmente queremos concorrer à chancela da cidade criativa de Paris, mas eu estou ajudando nesse processo Fortaleza, porque, em nome dele, nós estamos reunindo os designers, nós estamos criando conexões entre o artesanato do meu estado. O Ceará é um estado feito à mão, vocês já devem ter ouvido falar no mestre Expedito Celeiro, que já chegou ao Louvre, graças aos irmãos Campana, há um diálogo importante entre as artesanias e também as indústrias do design, que a gente tem que fazer. Lina Bobatti falava nisso. É um projeto da Lina, dos anos 60. Quando é que o Brasil vai ser o campeão do design do mundo? O Brasil podia ser. Nós temos potencial para sermos melhores do que Milão, sermos melhores do que Milão. Mas, na verdade, nós não conseguimos porque não temos políticas públicas, porque, na verdade, nós não temos um ecossistema favorável para que os pequenos possam florescer. Talvez a ideia da candidatura possa nos ajudar, mas, na verdade, ela não resolve nossa questão. Eu penso que nós precisamos realmente talvez entrar no sistema para criticá-lo, para, na verdade, construí-lo de um outro lugar. Eu acho que, quando eu olho a experiência da Austrália, que também é sul, o problema dos aborígenes é o mesmo problema dos nossos mestres da cultura popular do Nordeste. Eles são vítimas dos atravessadores. Eles produzem uma criatividade incrível dessa América Latina maravilhosa. E que, na verdade, quer dizer, na etapa da criação, aquele que produz a criação, ele é o mais, eu diria, o menos prestigiado dentro dessa cadeia, desses setores turísticos e culturais. Você vê um artista que está lá no Cariri, eu estava lá esse final de semana numa discussão exatamente sobre a festa do Pau de Santo Antônio, porque junho é um mês importante para o Nordeste, nós temos uma festa fundamental. Essa festa, ela é registrada pelo IFAM, ela é patrimônio imaterial brasileiro, no entanto, ela é totalmente apropriada pelo prefeito, de formas diferentes, a política vem, a política partidária e apropria a festa, ela vai querer dividendo os eleitorais, ela vai espetacularizar a ação, no entanto, ela não vai dar qualquer apoio para que as expressões que envolvem aquela festa permaneçam. A festa vai virar alguma coisa para inglês ver. Então, essa discussão sobre patrimônio cultural, ela é essencial para o Brasil. Enquanto a Europa conserva suas catedrais, seus centros históricos, de forma a cuidar daquela galinha dos ovos de ouro, o Brasil está todo destruído, porque também o dinheiro do IFAM foi retirado para esse fundo da segurança. Nós estamos tirando dinheiro do nosso patrimônio edificado para comprar arma, equipamento bélico, para combatermos, digamos, suadizã, a violência brasileira. Quer dizer, nós estamos destruindo, a sorte é que o Brasil tem um patrimônio imaterial que não é edificado. São as festas, são os saberes, são os fazeres, são as memórias seculares, tradicionais. Isso aí também vai sobrevivendo no limite da morte. E a gente vai vendo pequenas políticas, pequenas ações, tudo isso sem apoio, apesar dos governos. Então, realmente, é tudo bem complexo a nossa relação com uma política governamental, que é até capaz de comprar a ideia da candidatura, mas que, na verdade, não compreende que essa cidade criativa do design só pode acontecer se o mestre expedido o celeiro sobreviver. Esse é o impasse que a Linda Bobardi dizia. Esse país, no dia que juntar a sua cultura tradicional popular com o design industrial, ninguém vai ganhar do Brasil. Obrigado. Bom, eu acho que todas as falas são bem contundentes, acho que elas encerram um monte de reflexões aqui feitas e nos projetam para outras tantas. Eu vou pedir, Cláudia, a partir do princípio que a sua fala se estendeu um pouquinho mais, vou pedir para eles... Não, não, foi ótimo. Só vou pedir para o Alejandro e a Fanny, se puderem fazer uma fala final de algum assunto que vocês acharem que vale destacar, para a gente ir sim encaminhando para o final da nossa sessão. Pode ser? Alejandro ou Ana Fanny? Tem, tem. Bem, do ponto de vista da produção do conhecimento, não existem verdades absolutas. E existem aproximações para a apreensão do mundo. E nós temos recortes disciplinares. Esses recortes disciplinares também propõem conteúdos para pensar a realidade. Então, do ponto de vista da geografia e do ponto de vista de pensar a cidade, como obra civilizatória, produção da sociedade e nada mais do que vida. Então, as cidades não decidem nada. Quando nós usamos os termos do ponto de vista da geografia, cidade competitiva, nós estamos encobrindo as estratégias políticas e de classe que decidem. A cidade não é sujeito, sujeito é a sociedade. Então, quem decide? Quando nós falamos em cidade competitiva, nós estamos escondendo os sujeitos que definem a cidade competitiva. E quando nós estamos discutindo candidaturas de cidades, nós também estamos, do ponto de vista da geografia, encobrindo o destino de usar as cidades como negócio, de vender as cidades no mercado internacional. deste ponto de vista, não existe direito à cidade. Vai existir direito ao lucro, direito à venda, direito ao turismo como consumidor, mas jamais direito à cidade. Então, eu acho que nós estamos numa encruzilhada em que o processo que desvenda a cidade, nas suas contradições, que desvenda o fato de que o direito à cidade só é possível quando a sociedade definir o que ela pretende que seja a vida urbana, aí é um caminho para pensar o direito à cidade. Por enquanto, não existe nenhuma possibilidade. Então, o que nós temos é produz-se uma pseudocultura para se vender no mercado internacional, se vendem as comunidades locais com uma cultura pasteurizada, se vende os signos de uma cultura, se vende os signos do gosto, que a gastronomia é algo que diz respeito à cultura, mas também foi normatizada, homogeneizada, descaracterizada. A gastronomia entra na moda e nós vendemos, ajudamos a vender. Então, já que o termo é direito à cidade, do ponto de vista da análise geográfica, esse direito à cidade, hoje em dia, está muito distante. E o jeito de chegar a ele é deslocar a análise daquilo que é o objeto que se torna sujeito e do sujeito que se torna objeto. Com isso, eu quero dizer, a cidade não é sujeito, ela é objeto, ela não decide, quem decide é a sociedade, e quando nós usamos a cidade como sujeito, é a sociedade com seus desejos, com seus conflitos, que é sombreada, que é ignorada. Então, esses álibis que servem para vender a cidade não promovem direitos, ao contrário, elas destituem a população dos direitos e transformam a cultura, as ações dessa sociedade em algo passível de ser vendido. Então, para ela ser vendida, ela tem que estar destituída do seu caráter real. Só existem direitos quando eles surgem da prática. O Norberto Nobel escreve que o direito surge da prática e das condições históricas na medida em que existem relações entre sujeitos. O professor daqui da São Francisco, o Mascaro, prolongando a obra do Pachucani, São Todos Filósofos do Direito, diz que no capitalismo inaugura-se um mundo de instituições que sustentam práticas de exploração. O direito à cidade é contrário a qualquer prática de expropriação. Já o direito ao turismo, que é o direito de desfrutar espaços e tempos de lazer, é tornar mercadoria. O espaço, o tempo do lazer. Então, cada turista é um possível consumidor de alguma mercadoria. e se produz uma ideologia exatamente para vender esses espaços. Esse não quer dizer que esse que eu acabei de dizer seja o único caminho possível para pensar, mas é um caminho possível para pensar a situação que nós vivemos hoje. O que existe no Brasil e na América Latina que nos une a todos é o fato de que não existe direito à cidade para ninguém. Nem para nós aqui da América do Sul ou da América... Nem para os europeus, porque tudo virou mercadoria, tudo é passivo. Só que no Brasil, nos países como nós somos países de uma urbanização dependente, portanto, depredatória, os problemas são mais graves. Mas, no geral, todos eles vivem a destituição do urbano, o que significa dizer que o mundo vive hoje a destituição de uma vida urbana. Então, se não tem mais a criação da vida, o que sobra? sobra uma invenção da criação. E a invenção da criação é essa pasteurização que nós estamos vivendo. Daí o fato de que o próprio Lipovetsky disse que, hoje em dia, cada um é militante de si mesmo. Então, o outro, para nós, não existe a menos que eu entre em competição com ele. Então, nós estamos vivendo a competição que é a destruição total. Então, as cidades competem por o quê? Quer dizer, primeiro que não é a cidade, é uma classe dirigente, é uma política que compete para ser melhor que o outro na venda do seu produto. Uma universidade não dialoga com a outra, ela compete com a outra para ganhar mais dinheiro. Então, nesse nível de competição avassalador, não tem direito para ninguém, a não ser na condição de consumidor. Bem, retomando um pouco a ideia de que fazer, o que se pode fazer para melhorar a situação. Eu diria que uma questão prática, objetiva que todos podemos participar é melhorar a nossa educación, a nossa formação em temas turísticos. A de a gente que está ao nosso redor e a de nós mesmos. Para isso, podemos, não me estou refirindo necessariamente a estudiar, cursar estudios formais que também se pode aprender, nos podemos educar se conseguimos criar espacios de diálogo, de discussão, onde intercambiar opiniões e onde sean bem-vindos, digo, nesses espacios, pessoas, grupos, actores sociais com interesses também diferentes e com uma disposição a chegar a acuerdos, a renunciar a coisas e a conseguir coisas também. Alquilar uma segunda vivenda, isso não é economia turística, isso é economia imobiliária. Fazer sem pagar impostos se chama economia sumergida. A economia sumergida é própria de países em vías de desenvolvimento, não de sociedades avançadas. E acho que isso é uma ideia que deveríamos interiorizar todos, Airbnb e cada um de nós. Aumentar nossa exigência de responsabilidade às autoridades políticas, começando por exigir seu compromisso na luta contra a informalização da economia turística e sua desvinculação da economia imobiliária, especialmente da economia imobiliária informal. O nexo urbanização turismo se presta especialmente a generar dinâmicas de informalização que são regressivas para o desenvolvimento e o bem-estar social. Gestionar e se é necessário reduzir o marketing turístico. Cidades como Ámsterdam na Europa estão morrendo de éxito. As mesmas autoridades que fomentaram uma competição em uma espécie de Champions League das cidades turísticas de elite na Europa, onde participam Londres, Berlim, Barcelona, Ámsterdam, Roma, acabaram por chegar a um ponto em que se han dado conta de que alcançar o objetivo se ha convertido no maior de seus problemas e precisamente seu objetivo agora é ver como reducen a dimensión do problema que han generado. Isso também deve ir acompanhado do desenvolvimento de alternativas creíbles que generen bem-estar social. O problema que históricamente se identificaram as formulações críticas sustentadas ou não em uma investigação mais ou menos sólida é seu problema ou sua dificuldade para promover designar pensar alternativas de desenvolvimento não digo de crescimento digo de desenvolvimento social com as que se sentam identificados um grupo maioritario tendendo que nos movemos em um paradigma político de simpatia por os ideais democráticos independente de qual seja a variante de modelo democrático que cada um tenha temos e portanto aqueles modelos de desenvolvimento com os que não alcançam um grado de legitimação o suficientemente amplio não devem ser considerados e aquelas alternativas que não reúnem um grado de legitimação social o suficientemente significativo acho que deveriam se manterem cumprindo sua função de crítica mas não de alternativa minha ideia bom eu acho que deu para finalizando então nessa sessão deu para a gente perceber que discutir turismo em cidade ou turismo urbano não é exatamente discutir turismo urbano ou seja pensar apenas no turismo que acontece nas cidades a gente está falando de uma condição urbana que nos envolve a todos não interessa se a gente mora em cidades grandes de São Paulo do Brasil ou do interior do país a gente está falando de uma realidade que vai se expandindo cada vez mais independentemente da forma que isso assuma e o turismo está aí colocado nas suas várias formas explícitas ou implícitas como economia submergida para a gente discutir nas escalas que sejam aquelas que nos contemplem hibridizando as discussões pensando sempre nos matizes que isso toma em cada uma das situações para a gente também não importar as nossas reflexões a gente pode e tem capacidade e deve de construir as nossas próprias então aproveitando esses 30 segundos finais gente eu queria antes de finalizar agradecer a Ana Fania a Cláudia e o Alejandro por virem aqui por se disporem a entrar nesse debate às vezes é difícil a gente conseguir colocar todas as nossas ideias em tão pouco tempo mas eu acho que serve de estímulo para quem é estudante para quem é gestor aqui nessa audiência agradeço a todos virem agradeço ao Sesc pelo espaço pelo convite pela articulação que estimulam e incentivam com a universidade que é de onde eu venho e desejo um bom almoço a todos obrigado obrigado tchau